O Eco Design tem uma preocupação com os problemas ambientais e ele procura ajudar e solucionar problemas problemas inseridos tanto de ordem na natureza como a devastação das florestas, do ecossistema exploração de matérias-primas, esgotamento de reservas onde também isso acaba gerando, através do design acaba gerando também produtos supérfluos uma superprodução, um consumo e redução de matérias-primas principalmente esgotáveis e também tendo um foco direcionado também para uma redução dessa produção desses produtos de bens de consumo cabe a nós designers, além de sermos um cidadão consciente a preocupação com uma ética profissional a ética do projeto, a ética do produto além do Eco Design ter essa preocupação na materialidade ou seja, na seletividade do material que será colocado no projeto e o produto a ser produzido como também a sustentabilidade ou seja, a preocupação hoje tanto dos designs como da população no que utilizar e consumir hoje para não faltar na geração futura e eu vou deixar o meu trabalho agora eu vou deixar o meu trabalho